De agora na família E o tempo não passa pra eles, é impressionante Essa música é wise O filme inteiro Essa música eles fizeram os dois pra gente A gente gravou a única que a gente gravou Composta os outros dois Agora quando você veio com os seus dois Você fala que legal Você ficou um pouco fora Eu respeito bastante o meu passado Eu acho que todo mundo tem que respeitar E claro que as vezes eu olho e falo Nossa que bom, cabelo, feio Mas ou então, ai, tá meio naiguda nessa época Que as vezes vai expressar primeiro Quando a gente é adolescente, né Tem umas coisas assim Né, gente? O de orelha já nasce do tamanho da mão Então as vezes a gente fica meio assim Ai, que louco a feita Mas assim, eu gosto de recordar E eu fico com muita saudade Quando eu vejo alguma coisa Super saudosíssima Porque a gente adora O de orelha, as vezes as pessoas Com o meu espírito O Marrom estaria Que ele é pro segundo bloco Então eu queria ver se já estava agora Que nunca tem que sair E aí E aí E aí